Estrela cadente, vem do oriente pra iluminar meu batalhão Estrela cadente, vem do oriente pra iluminar meu batalhão Nossa trincheira já está formada No peso da trupiada, ninguém vai vencer Maracanã Nossa trincheira já está formada No peso da trupiada, ninguém vai vencer Maracanã Estrela cadente, vem do oriente pra iluminar meu batalhão Estrela cadente, vem do oriente pra iluminar meu batalhão Nossa trincheira já está formada No peso da trupiada, ninguém vai vencer Maracanã Nossa trincheira já está formada No peso da trupiada, ninguém vai vencer Maracanã Estrela cadente, vem do oriente pra iluminar meu batalhão Estrela cadente, vem do oriente pra iluminar meu batalhão Estrela cadente, vem do oriente pra iluminar meu batalhão Estrela cadente, vem do oriente pra iluminar meu batalhão Estrela cadente, vem do oriente pra iluminar meu batalhão Nossa trincheira já está formada No peso da trupiada, ninguém vai vencer Maracanã Nossa trincheira já está formada No peso da trupiada, ninguém vai vencer Maracanã Amém Amém